Vem! Bola rápida! Recuou pro goleiro! O que aquele tentou fazer, Caio? Não sei, Vilani. Pra livro do goleiro, ele errou tudo ali. Jogou fora uma grande chance. Cara, olha só o gol! Cavadinha de longe. Passa por cima do gol, Caio. Ele foi um pouco ousado demais nessa aí, Vilani. Acabou errando. Repara na estatística, Vilani. Tudo bem, o time tá um gol à frente. Mas com tantas finalizações assim, podia ser mais. Tão conseguindo criar, mas tão um pouco afobados na hora de fazer o gol. Olha a chuva que cai pra dificultar a vida da rapaziada, Caio. Desce! É agora! Gol! São gol! São gol!